Beijo House Vai gravar mais essa fase aí? Ah, grava tudo de uma vez e a gente vai cortando e foda-se Ah tá Tipo, UPA, parte 1, parte 2 Não precisa ficar falando oi, ficar falando tchau toda hora Ah tá O pessoal não tá nem aí Ninguém assiste, você merda Otimismo, estamos aí Ai Mardia Mardia A travesti do... do Oriente A travesti do Oriente Mas essa musiquinha do Capitão Comando é muito daora Sim, aqui não dá pra ouvir muito bem Tá meio baixo Capitão Comando me dá vontade de jogar Marvel vs Capcom Por quê? Ah, por causa do mundo que tem ainda Porque tem o Capitão Comando Faz sentido Tem mesmo um porquê mais absurdo do mundo Tipo, por quê? Como assim? Por quê? Como assim? É legal essa mulherzinha quando você derrubar ela ela cai com uma pose Tipo... Sim Cadê os ninjas? Tá aí Tá aqui É os ninjas RGB É verdade Eles jogam shuriken em câmera lenta É, cada um faz uma coisa É, cada um faz uma coisa O azul joga shuriken, não é? Acho que sim Cadê? Aí Então, tipo, aqui vinha mais gente, tá ligado? Quando tá jogando de dois Eu acho que o do Super Nintendo é diferente mesmo Acho que sim Eu nunca joguei o do Super Nintendo É a primeira vez que eu tô jogando É, eu também Eu sempre joguei no Playoffs Eu jogava no Arcade No... No... No bar Eu falei Eu falei Tinha aquela máquina que tinha quatro controles Era genial Sim Você tá morrendo É... Como sempre Cojira Cojira é o... É o Ryoga do Super Campeões Da onde? Super Campeões Cojira e Ryoga Ah sim Eu não lembro do nome dos personagens Eu lembro do Tsubasa Ah sim Eu assistia Era mó legal o Super Campeões O antigo ou 2002? Não, o antigo O antigo era da hora A dublagem era uma bosta Mas era da hora Sim Eu sempre me confundi muito Até eu... Até eu descobri que era tipo Duas séries diferentes Que o que passava tipo na... Na manchete Tá ligado? Era... Nossa! Não era da minha época isso Era o... Era o... Super Campeões J Ah E depois tinha o Super Campeões 2002 Que é... O da Copa do Mundo De 2002 Ah sim Era da hora que... O Tsubasa sempre vinha pro Brasil e tal É sério É sério Jogava no... Brancos Futebol Clube Brancos Futebol Clube Ah então acho que o que eu assisti era o de 2002 Então... Provavelmente Que o antigo ele era muito mais criança E ele jogava no São Paulo Ahn E daí tinha um carinha que jogava no Flamengo e tal Tipo... Tinha todo o Campeonato Brasileiro no Super Campeões É legal a gente tá comentando tudo a ver com o jogo né? É... Tudo a ver com o jogo né? Mas tudo bem Cê quer fazer algum comentário sobre o jogo específico assim? Tipo... Qual a sua... Qual a sua opinião sobre esse jogo? Não, a minha opinião... Esse jogo é legal E tem a Chun-Li na plateia também Tem a Chun-Li na plateia Dos dois lados Tem duas Chun-Li Duas Chun-Lis E eu tô jogando o... O chefão dela O bug da Matrix Esse chefão não toma choque não? Que 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 é isso? Não sei, acho o cabelo dele e protege Aí... Agora foi você e eu morri junto Ahn Aí sim Quase morri junto Que poética né? Né? Cê não morreu porque ele morreu antes Claro Assim é a vida O circo devia ter música de circo Essa placa... Olha essa placa cara É muito redundante Tipo circo 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 Tem um cachorro ali dormindo Nossa, é verdade cara E atrás vende sorvete É Ice Cree Ice Cree Tem uns palhaços se maquiando ali atrás Sim, tem um gato Eu acho Eu acho que é uma peça de roupa Mas tudo bem Mas tudo bem, eu vi um gato ali Nunca saberemos Nunca saberemos Aqui no Play 1 costuma ouvir uns dois robôs Sim Via tipo um robô laranja de fogo e o azul que era de gelo Que dava pra pegar os robôs né É, aí você batia no carinha que tava dirigindo e você pegava Igual o Mega Man X Dirigindo o robô Acho que no Super Nintendo não tinha tanto poder de processamento aí no... É, igual o... Street Fighter 02 Super Nintendo, é uma bosta É tipo... Fica em câmera lenta o jogo, tá ligado? Nossa, aí... Aí é bom É foda O negócio ali aparece? Que negócio? O... contador do Fraps Eu tinha esquecido de tirar Ele tava ali no canto até agora Será que ele vai aparecer no vídeo? Será que ele vai aparecer no vídeo? Não, não aparece não Bom, agora eu tirei Ai bosta Eu gostei do nome do monstro Monstro É a mesma criatividade do Franlitos Sim E ninguém entendeu porque... É interno É Piada interna, gente Eu morri Eu vou pegar a Rafa Justus Aí, ó, ó Meu filho do Justus, mano Ó, ela luta pra caramba Aeeeeee Papai disse que eu sou especial Mano, você vai pro inferno Sério Olha qual a torre que me é, sabe? Olha qual a torre que me é, sabe?